Estou com tu, caralho! Estou com tu, não se desmerde! Mais uma mensagem! Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, é? Não! Não, não é? Eu estou com o que? Não, não! Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Como se chama? O de arriba? Muito bem. Vamos! 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 Obrigado. Vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Então tá na frente, mano. É você e o Jonathan. E eu vou chamar quem? Você fica um pouco e depois entra de novo. Você tá desde o primeiro. Olha aqui, mano. Tá vendo? Chama o Jonathan e vai te cruzar dele. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Vira tudo, vira tudo! Joga, joga! Sai, joga! Sai, joga! Tá largindo! Ele é muito forte! Que coisa assim você vai acertar! Bola, bola! Bola, bola! Bola, bola! Ó! Eu cortei a unha, galera! Isso, eu fiz! O que é isso? 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 É? Hagen Tem falta um do laço? É? Tá Não 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 Você só vai no barcar? É um tempo no barcar Sim, mas no intervalo? Sim Não Tem 4 ou 4 3 3 5 4 7 6 7 7 7 7 10 Não, mas... No intervalo tá a 4, 4 Quatro, quatro, quatro. Quatro, 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 quatro. Não, 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 não. Não, não, não. Eles empataram. Tataram desde a 3. Não, não, não. Eu não vou conferir. Eu não vou conferir. Vou conferir depois. Não, não, não. Só que eu não marquei. Não, não. Ele é primeiro para o céu. É oito. É onde? Oito. É 19, né? Ah, isso é oito. Tem que trabalhar. Oito.